De 1894, enquanto trabalhava em Cincinnati, Ohio, Francesco teve uma experiência pessoal extraordinária. Ele estava lendo um trecho da Bíblia, Colossenses 2 verso 12, de joelhos em seu quarto, que fala sobre o batismo por imersão, quando ouviu uma voz que lhe disse duas vezes. Tu não obedecestes a este meu mandamento. Tu não obedecestes a este meu mandamento. Ele respondeu que nunca tinha ouvido falar disso antes. Esse acontecimento mudou a vida dele. E em diversas ocasiões contou aos membros da Igreja Presbiteriana Italiana, sobre como Deus havia falado com ele sobre o batismo por imersão, mas não o ouviram. Ainda na Igreja Presbiteriana Italiana ele conheceu Rosina Balzano, com quem se casou no ano de 1895, e teve seis filhos. Tchau, tchau.